Você que tem algum dispositivo da Flydigit, tá tendo algum problema, já procurou diversos vídeos aqui no YouTube e ainda assim não conseguiu resolver, se liga nas dicas que eu vou dar nesse vídeo aqui pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal WICTECH, pra você que não me conhece, meu nome é Rafael Assis. E galera, eu decidi fazer esse vídeo pra você que tem um dispositivo da Flydigit, tá tendo qualquer tipo de problema, não tá conseguindo conectar, tá falhando conexão, ou simplesmente não consegue configurar de jeito nenhum, ou parou de funcionar, não sei, já veio aqui no meu vídeo, foi em outros vídeos do YouTube também, não consegui resolver seu problema, eu tô fazendo esse vídeo que é especialmente pra você, pra dar uma dica que a gente tem uma comunidade lá no Facebook chamado Flydigit Brasil, lá galera, eu consigo interagir com vocês de uma maneira melhor do que aqui no YouTube. E também galera, lá na nossa comunidade tem alguns membros como o Sparrow Apex, que é meu parceiraço aqui do canal, ele também é especialista em dispositivos da Flydigit, vai tá passando o conhecimento dele pra vocês, eu vou tá também passando o meu conhecimento sobre alguns problemas que eu sei resolver desses dispositivos, e não só problemas, viu galera, a gente vai tá falando lá sobre novidades da Flydigit, sobre lançamentos, sobre tudo que tem de atualização, a gente vai tá trocando ideias sobre jogos, trocando ideias sobre tudo que envolve esse universo da Flydigit, né, e eu espero que lá nessa comunidade vocês consigam aí solucionar possíveis problemas, e também solucionar algumas dúvidas que vocês ainda tenham, pois o nosso bate-papo aqui do YouTube é bem complicadinho de acompanhar, de poder responder vocês, às vezes mandar um print, e lá a gente não vai ter essa limitação, logo a gente consegue aí, de uma maneira mais efetiva, ajudar vocês. Então galera, procura a gente lá no Facebook como Flydigit Brasil, essa comunidade, ela é comandada aí somente por especialistas aqui do YouTube no assunto Flydigit, e eu tenho certeza que a gente vai tá conseguindo ajudar vocês aí da melhor forma possível, e também a gente conta com um time de suporte de desenvolvedores da Flydigit, que é muito bom, e sempre vai tá olhando por nós lá, nos dando altas dicas, fazendo com que os nossos dispositivos funcionem, e trazendo novidades aí pra gente. Espero vocês lá, hein, qualquer dúvida, procura a gente por lá, que a gente vai ter toda a paciência do mundo de tá respondendo vocês, e quem sabe solucionando aí o seu problema, ajudando vocês nessa necessidade que vocês estão encontrando aí. Um abraço e até mais!